Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, a carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as sombras Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Tu és meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Se você precisa, peça Acalma o meu coração Recebe calma de Deus nesta noite